E aí pessoal, vou comentar aqui sobre o tour que fiz ao Vale Sagrado. O Vale Sagrado dos Incas, nos Andes peruanos, tem esse nome porque está composto por numerosos rios que descem por pequenos vales e neles estão os vários monumentos arqueológicos e os povoados indígenas. Em relação ao pacote vendido pelas agências, existem o Vale Sagrado e a versão VIP, que seria a mais completa. O Comum engloba os seguintes sítios arqueológicos, o Chinchero, Urubamba, que é onde fazem o almoço, o Olaitaitambo e o Pisaki. A versão VIP tem tudo isso que comentei anteriormente, adicionados os sítios de Morai e Salineiras de Mara. E aqui em tinteiro, este seria a primeira parte da visita. Eles nos levam a uma loja ou um centro artístico da cidade, que é para fomentar a cultura local. Eles mostram o processo de tingimento do pelo de animais, os ingredientes e os produtos utilizados. Foi bem interessante. Vale lembrar que a grande receita do turismo no Peru é meio que monopolizado e dificilmente vai para a população local. Então, a única forma de poder patrocinar o desenvolvimento da cidade é adquirindo ou comprando esses artigos, souvenir, artesanato e roupas da região. Aproveite para fazer a compra nessas lojas e eles possuem assim vários artigos interessantes, que eu vou mostrar logo a seguir. E esses são os produtos utilizados para o tingimento. Nesse cacto tem aquelas partes brancas, se você pegar e estourar, acaba saindo uma tinta vermelha que serve para tingimento desses fios. Então, foi bem legal. E tinha uma lhama, não sei se, no fundo da loja. E eu decidi gravar. E essa seria a loja. Então, eles tinham quase tudo. Tapetes, bonecos, brincos. Bijuterias, cachecol, tinha várias coisas interessantes. Eu gostei mais é dos bonequinhos de lhama. Acredito que as crianças vão adorar. Ah, não esqueça que também, na saída da loja, aproveite para comer o milho cozido com queijo. É vendido assim na rua. E era bem barato. Se eu não me engano, a mulher vai pedir em torno de 2 a 3 soles. É uma delícia. Eu recomendo experimentarem. É muito bom. Em relação ao pacote, a este passeio, ele leva o dia todo. Eles saem por volta das 7 horas da manhã e retornam somente 7 horas da noite. E aqui os bonequinhos de lhama. Bom, em relação aos preços, eu paguei em torno de 50 soles por pessoa. Que dá em torno de 58 reais. Mas, isso porque eu consegui um desconto. Por estar com mais pessoas. Na verdade, é um pouco mais caro. Eu acho que estava... Os preços variam entre 55 a 60 soles, tá? Ah, lembrando que, para realizar este passeio, é necessário você adquirir o tal boleto turístico. Conforme comentei no vídeo de Cusco. Dê uma olhada lá, que terá as informações detalhadas. E aqui já estamos no sítio arqueológico Chinchero. Sobre este local, ele está a 3.772 metros, acima do nível do mar. Então, cansa um pouco por conta da altitude. E cansa mais porque você tem que ter um pequeno trajeto de escada. Em que você tem que subir. Mas, não é assim tão difícil, não. O local, ele foi palco de vários conflitos entre os Inca e os Espanhóis. E no final do século XVI, o vice-rei espanhol, ele construiu uma fazenda e montou uma igreja no alto da cidade. E lá na frente, é possível ver os terraços agrícolas, que seriam essas dobras, essas dobras que tem na terra. Isso era utilizado para evitar a erosão e permitir o cultivo ou plantação de alimentos. Mais comum na época, seriam as batatas. Existem várias espécies de batatas aqui no Peru. E lá em cima, onde tem a casinha em branco, é onde fica a igreja. E lá dentro, é possível você perceber a mistura da arte em relação à religião católica com a cultura indígena. Mas pena que não foi possível gravar, pois não era permitido o registro de imagens dentro da capela. Uma pena. E aí E aí E aí E essa aqui é a entrada da igreja e o nosso guia explicando eu vou estar colocando na descrição a agência de turismo que eu utilizei para realizar o passeio ao vale sagrado eu recomendo muito eu realmente gostei deles eles foram bem atenciosos o dia foi muito gente boa então as informações estarão na descrição e esse pacote além de você visitar esses sítios arqueológicos inclui o almoço o guia e o transporte com vã então realmente pelo valor valeu muito a pena e agora nós estamos indo para o próximo sítio que é morai então fique com o restinho do vídeo deste trajeto aguardem os próximos episódios por fim curta comente compartilhe e se inscreva no canal valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí